Afastar um pouquinho e vamos trabalhar a respiração. Flexiona os joelhos, abaixa, respira. Junta as mãos e solta o lado. Então, esse é o movimento que a gente vai fazer. Ao inspirar, relaxa o abdômen e vamos começar. Inspira. Expira. Puxa o ar. Inspira o prana da manhã. Ao inspirar, mentaliza o seu corpo absorvendo energia. Do dia, do amanhecer, renovando a disposição. Agora, vou flexionar levemente os joelhos e vou colocar a mão esquerda na cintura, girar o tronco e estender o braço. Observa que eu não vou muito com as pernas. É mais o tronco que gira. Volta. Pode fechar essa mão. Estende a outra. Fecha. Inspira. Estende o braço direito para o lado esquerdo. Alonga as costas. Estende o braço esquerdo para o lado direito. Estende o braço direito para o lado esquerdo. Estende o braço direito. Fazendo ouro. Estende o braço direito. Estende o braço direito para o lado esquerdo. Os braços aproximam um pouquinho, os braços em W, abre o peito, abre o peito, depois nós vamos fechar as mãos, juntar os cotovelos aqui na frente, e fazer esse leve movimento das costas, está vendo que eu não estou abaixando muito? É mais para sentir o alongamento aqui, então não precisa ficar lá embaixo, a gente já trabalhou aqui, é só fazer esse movimento assim, volta, abre o peito, mentaliza uma cor verde esmeralda no coração, acalma o coração, solta o ar, junta os cotovelos, abre, respira, fecha, expira. Aí, coloque a perna direita na frente e a esquerda atrás, posição das mãos, para alongar o pulso, enquanto está tratando o joelho, e fazendo aquecimento nas pernas, trabalhando o equilíbrio, sobe as mãos assim no guerreiro 1, e depois desce as mãos assim, que aí a gente faz um exercício para o pulso, junto com o aquecimento. Puxa o ar, solta. Troca a perna. Troca a perna. Troca a perna. Joelho para frente, ponta do pé para frente. Olha a posição das mãos. Mantenha essa perna flexionada. Respira. Respiração profunda. Cuida para não cair, porque a gente está trabalhando bastante o cérebro agora, nessa posição do guerreiro, equilíbrio. Respira profundamente. Se tem muita dificuldade no equilíbrio, marca um ponto lá na frente, fica fixo ao olhar nesse ponto. Junto com os pés. Respiração profunda. Respiração profunda. Respiração profunda. Obrigado.